Um cara que eu conheci E só namora com um broto no portão Mão na mão Pra não ter complicação E ele acha a virgindade uma legal E se assusta quando ouve um palavrão E só vê, só vê o que? Na TV Ele garante e sabe beijar Mata xilique na hora Ele não Ele não De mim saia, não gosta E acha imoral Infinito, tuas a delca O até fio tentar Ela é demais Mas ele é fingidor Tem juramento e castidade Pro seu amor E além de tudo Fique sua mão Prepara, joga pra cima E voa, voa, voa E quando vê mulher Mas quando vê mulher E quando vê mulher Mata xilique Ele não Ele não Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem naquele ano Eu me tornei camaleão Eu fui Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Eu bem naquele ano Eu me tornei camaleão Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão romântica, tão histórica E o bom fim abençoou O farol de Itapuã O baiano fez o seu trio elétrico Trouxe luz e som E o mundo se espalhou Só pra lhe dizer que a liberdade é morena Pra sacar sua luz para o nosso amor é pequena Eu quero te encontrar na praia da Ribeira Verão Joga a mão, joga a mão, joga a mão Vai, vai Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem naquele ano Eu me tornei camaleão Eu fui Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E o carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem naquele ano Eu me tornei Gostei, chiclete é emoção E amor Que saudade de você Vem me ensinar a perceber Os segredos desse amor Pequena Eu quero tanto te dizer Arre, 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 arre pro pessoal pegar Tá muito quente, vai Pega aí, pega aí, pega aí, vai Pode pegar, pode pegar, meu irmão Pode pegar, pode, vai E bota fogo Pra aquecer meu coração Pode pegar, tá muito quente esse aí Vai, vai Já não temos mais saída Não me diga Pra ficar tudo perfeito E pra ficar Vem viver essa paixão Uma anduninha só Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão e voa Porto da folha Vou Vem direto pros meus Eu quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Joga, 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 joga E voa Porto da folha Explodiu Explodiu Pois ninguém vive sozinho Tá legal, eu quero te ouvir Levanta a mão, levanta a mão Todo mundo Bate uma palma Cadê você? Tchau, tchau, tchau Pá Tá lindo Joga pra cima e vai, 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 vai E vá Parararararara E eu Parararararara Uh, canoa não virá Olê, olê, olá Eu Tchau, tchau Tchau, tchau